Olha que salgado bonito! Olá, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Quanto que tá o salgado? Cada salgado tá saindo seis reais. Mas você trabalha só com isso? Só vendo salgados? Sim, eu só vendo salgados. Mas por que a pergunta? Porque não parece. Como assim, meu amor? Olha pra ela, com tênis de marca, super caro, celular de última geração, unha toda feita, até óculos dela de marca. Não parece que ela trabalha só com isso. Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, Michelle. Pelo amor de Deus! Ah, moça, obrigado. Dá um salgado pra ela também, por favor. Olha aí qual que você quer. Não, quero isso aqui. Tá aqui o seu salgado. O que acontece, moça, é que eu vendo uns 60 salgados por dia. Então, no final do mês, compre tudo o que eu preciso. Tá vendo, meu amor? Como ela tá trabalhando? Tô trabalhando e ganhando sustento dela. Ó, tá aqui, moça. Muito obrigado, viu? Pera aí que eu vou tirar seu troco. Ó, tá certinho. Obrigada, viu? Meu Deus, eu acho que ela não trabalha só com isso não, hein? Olha bem como ela tá vestida, gente. Isso é assim. Nada a ver, Michelle. Só porque ela tá bem vestida, tá com um tênis bom, uma roupa boa, ela precisa trabalhar com outra coisa? Isso aí é preconceito, mano. Deixa eu ver. E olha o celular dela qual que é. Pelo amor de Deus, Michelle. Só porque você não tem capacidade de ter um celular desse, ela não pode ter também? É um celular muito caro. E daí? Moça, sabe o que que é? Você tá cuidando tanto da minha vida, né? Com o que eu trabalho, enfim. O que acontece é que eu trabalho muito. E graças a Deus, o que eu ganho, eu consigo sustentar todas as coisas que eu tenho. Tá vendo? É isso mesmo. A coitada trabalha, fica aí durante sol e chuva pra ganhar o sustento pra ela comprar as coisas dela. E você deveria fazer o mesmo ao invés de casa dela. Ah, tá que sim. Aí, vamos embora. Boas vendas, viu, moça? Tchau, obrigada. Recado da Zé Polvinho, que eu vou te contar. Ai, sabe o que eu vou fazendo? Eu acho que eu vou é vender esses salgados. Mas você não sabe nem fazer, como que você vai vender? Pensa bem, se ela me vender a cada um por seis reais, eu posso comprar um cem por dia. Aí eu revendo pros meus amigos, pra minha família, porque eu conheço muita gente. Meu amor, pelo amor de Deus, para e pensa comigo. Não é porque uma pessoa tá indo bem nos negócios vendendo, que você vai fazer a mesma coisa também. Não, você viu como ela se veste, só tênis de marca, roupa bonita. E aquele óculos? Ela tem o iPhone 16 e eu quero ter tudo que ela tem. Michelle, pra você ter tudo que ela tem, é só você trabalhar. Mas você não quer gastar com essas coisas. Mas eu vou gastar quando eu começar a vender os salgados. E foi por isso que eu te trouxe aqui, pra você entender e ver qual que é o meu plano. E por que você não pega o dinheiro dos bicos que você faz e compra essas coisas agora? Ah, é que não é a mesma coisa. Michelle, pelo amor de Deus, não é porque ela vende cem salgados por dia, que você vai conseguir vender também. Você não sabe o planejamento, tudo que ela vem fazendo, pra ela conseguir fazer isso. Eu vou vender sim, cem salgados. Porque eu conheço muita gente, que nem eu te falei, eu tenho muitos amigos. Michelle, você não tem nem dinheiro pra você começar isso. Ai, beleza. Mas se você me prestar quinhentos ou mil reais, eu consigo. Pelo amor de Deus, Michelle, você tá trabalhando há cinco, seis meses e você não tem quinhentos reais. E agora fala pra mim, eu sou seu marido, eu tenho que te ajudar. Mas é inacreditável você não ter seiscentos reais pra você começar o seu próprio negócio. Mas você pode me emprestar. Michelle, pelo amor de Deus, você sabe por que ela tá indo bem nos negócios? Porque ela faz o próprio salgado, ela tira tempo pra ela conseguir vender, ela economiza. Enquanto você fica fazendo seus trabalhos, seus bicos, você não guarda nada, você gasta tudo com besteira. Pelo amor de Deus, olha que salgado lindo. E olha, esse salgado é muito gostoso. E você tem que começar com o que você tem. Mas eu vou começar a economizar depois que eu vender os salgados. Para, Michelle, isso pra mim é inveja. Claro que não. Claro que é. A partir do momento que você vê uma menina lá e fala, nossa, o tênis é de marca, o relógio, o óculos, a unha, pelo amor de Deus, tudo que ela tinha, você queria ter também. Eu só queria me dar bem que nem ela. Michelle, pelo amor de Deus, não é questão de se dar bem. Pra fazer um salgado desse tem todo um processo, pelo amor de Deus. Eu vou aprender a fazer esse salgado. E eu vou me dar muito bem. Oi, meninos, tudo bem? Oi, bom dia. Nossa, eu espero todo dia esse salgado aí pra comprar bom demais. Eu também, viu? É, foi por isso mesmo que eu passei aqui. Pra ver se vocês querem, porque senão vai acabar. Ah, eu vou querer sim. Eu vou querer dois hoje. Ah, eu também vou querer dois. Um pra mim e um pra minha mãe. Ah, tá certo, ó. Dois certinho. Obrigado. E você só trabalha com isso mesmo? Prendendo salgados? Ó, o seu tá aqui. Obrigado. Sim, eu só trabalho com isso mesmo. Inclusive, uma moça acabou de me perguntar a mesma coisa. É que os salgados são caseiros, né? Eu faço na minha casa. E agora tem uma moça que tá me ajudando. Então ela sai pra um lado pra vender e eu saio pro outro. E graças a Deus ela tá conseguindo vender muito bem. Que legal que tá dando certo, né? Talvez você sempre venha vestida, celular do última geração, brinco, óculos e tal. Fico feliz que tá dando certo. Ah, eu acho que a aparência conta muito, né? E eu tô vendendo coisas com uma equipe. Então acho que tem que investir. E eu levei quase um ano pra conseguir comprar um celular bom, pra conquistar minhas coisas. É tudo o retorno do meu serviço. Que legal, né? Eu vejo várias menininhas aí querendo ter iPhone, roupa da moda e tal. Mas não sai pra trabalhar, né? Sol a sol lá pra vender na rua. E você faz isso. Por isso você tá tendo suas coisas aí. Parabéns, viu? É, realmente não é fácil, né? Agora eu consegui conquistar meu celular. Tô pagando ainda. Fora as outras coisas que eu conquisto. Mas o meu objetivo mesmo é comprar um carro. Que aí eu acredito que vai ser mais fácil pra mim. Me locomover de um lugar pro outro. Atender todos os meus clientes. Mas tudo isso requer dinheiro. Que legal, né? Parabéns pelo esforço. Eu creio que você vai conseguir sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que te levou a você começar a vender empanados, salgados? Então, na verdade, a ideia começou em 2020, na época da pandemia. E as coisas ficaram um pouquinho difíceis. E a minha mãe sem emprego, eu também. E aí a gente teve a brilhante ideia de começar a fazer salgados. Aí meus amigos, né? Aqui da rua, ajudaram a comprar. Gostaram muito dos salgados. E aí a gente continuou. E o negócio tá expandindo, graças a Deus. Nossa, que legal. É, a gente tá falando aqui, mas deixa eu te pagar, né? Obrigada, viu? Obrigado você, viu? Tchau, meninos. Tchau, valeu. Um apetite, viu? Obrigadão. Tchau. Tá bom demais, hein, viu? Jessica, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe fazer salgados? Tipo, coxinhas, fijo, essas coisas. Eu não sei não, mas minha mãe sabe. Sabe? Sim, por quê? Ah, é porque eu vou fazer pra começar a vender. Oxe, você vai fazer salgado? Ah, é porque eu vi uma pessoa vendendo e ela tem tudo. Tudo de marca, acredita? E eu queria ter tudo que ela tem. É sério? Ela tem tudo de marca, só vendendo salgados? Ela vende 60 salgados por dia. A quanto? A 6 reais. Cada um. Nossa, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Imagina se eu vendesse 100 salgados por dia. Ai, mas eu tenho certeza que eu vou vender bem mais que isso. Oxe, então vamos começar a vender salgados. Vamos, vamos vender salgado. Não, eu vou vender, não você. Ah, então eu vou falar pra minha mãe não te ensinar. Jessica do céu, como você é egoísta? É claro, você não quer vender comigo. Mas a ideia foi minha. Se eu vim aqui pra ver se sua mãe sabia fazer o salgado você, é porque eu vou vender. Olha, se fosse pra vender nós duas, a minha mãe ia te ensinar. Mas como você não quer vender... E qual é o nome dessa menina que vende salgados? Eu não sei o nome dela, mas eu vou te falar só uma coisa. Só eu vou vender os salgados, você não. Tá bom, então. Quero ver como você vai aprender a fazer salgados. Nossa, Jessiquinha. Você é minha amiga, eu já falei. Você tem que me ajudar. Olha, se não for pra nós duas vender juntas... Eu não vou pedir ajuda pra minha mãe. Ha, 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 Jessica. Então tá bom. Eu vou aprender a fazer sozinha mesmo. Tá bom. Aprende sozinha, então. Boa sorte. Oi mãe, já vai sair? Sim, eu já tô atrasada. Já deixou tudo preparado? Sim, já deixei todos os recheios, tudo preparadinho lá na cozinha, tá? E aí, como foi as vendas? Ai mãe, graças a Deus eu vendi tudo. Na verdade, sobrou só dois salgados. Eu pensei em oferecer aqui pra vizinha, né? Porque ela gosta muito dos salgados. Então eu tenho certeza que ela vai comprar. Ah, vai sim, que ela gosta muito dos seus salgados. Vai lá levar pra ela, então. Mãe, sabe o que eu ia te perguntar? Você sabe de alguma pessoa que tá precisando trabalhar? Porque eu tenho certeza que a gente vai ter que colocar mais uma pessoa pra ajudar a vender os salgados. Eu não tô dando conta. A menina lá da outra rua também não tá dando conta. Então vai ter que ter outra pessoa. Pior que agora eu não conheço ninguém que tá procurando trabalho. Mas se você quiser, filha, eu posso te ajudar agora a vender. O que você acha? Não, mãe, você não. Você tem que lembrar que você que me ajuda a fazer os salgados. Então fica muita coisa, né? Vou te sobrecarregar? Não, preciso de alguém que me ajude a vender só. É, pior que você tem razão. Mas você tem alguma ideia de alguém, assim, que você possa contratar? Pior que eu não tenho. Mas eu posso te ver com alguns clientes meus. Quem sabe tem alguém, né, pra indicar. Porque é um trabalho muito honrado e tô ganhando muito bem. Então eu acredito que o pessoal vai se interessar. Tá certo, filha. Eu acho que vai ter muita gente interessada. Tem muita gente que precisa trabalhar? É, mãe. Porque eu tava pensando que se for o caso, eu paro de vender os salgados na rua. Eu te ajudo na cozinha. A gente produz cada vez mais salgados. E as meninas vendem pra gente. E o meu negócio vai crescer cada vez mais. Tá certo, filha. É assim que se faz o empreendimento. Vai dar tudo certo. Agora eu vou lá no mercado, que daí eu já tô atrasada. Quando eu voltar eu termino de preparar tudo, tá? Tá, eu te espero aqui, mãe. Tá, até mais. Tchau, obrigada. Jéssica, o que você tá fazendo aqui? Vendendo os salgados? Ah, vendendo os salgados. Quer um? Acredito, então, que somente ensinou a fazer os salgados, né? Não. Na verdade eu tô trabalhando com uma pessoa. Ah, então você tá vendendo os salgados pra sua mãe, né? Porque eu dei a ideia de fazer os salgados. Perguntei se você ou sua mãe fazia pra mim poder vender. Ué, mas você falou pra mim que queria trabalhar sozinha, então vai atrás do seu corre, pô. Não, Jéssica, isso não tá certo. Por que que não tá certo? Eu tô trabalhando, você deveria fazer o mesmo também. Ou você ainda não aprendeu a fazer os salgados? É, infelizmente eu ainda não aprendi. Mas fica tranquila que eu vou aprender a fazer e vou começar a vender. Isso, aprende mesmo que eu torto por você. E eu tenho certeza que eu vou vender muito mais salgados do que você. Tá bom, todo sucesso. Mas e aí, vai querer comprar um ou não? Claro que não. Eu não vou comprar nenhum salgado de você. Sabe por quê? Porque você é uma invejosa. Por acaso eu ouvi a palavra invejosa aqui? Ouviu. E você, tá fazendo o que aqui? Não tá vendendo mais, meu amor? Com certeza o seu trabalho não deu muito certo, né? Ai, Michelle, só pra você saber, eu já tenho o meu local de vender salgados. E eu tenho companheiros de trabalho que me ajudam muito e trabalham honestamente. E não pessoas invejosas como você. Você tá trabalhando pra ela? Sim, eu falei pra você que eu tava trabalhando pra alguém. Olha, bela amiga você, hein? Ai, eu fiquei sabendo também que você queria começar a vender salgados, né? Sim, ela mesmo me contou. Falou que viu uma pessoa vendendo e que a pessoa tava indo muito bem. Ela queria fazer o mesmo. É, essa pessoa sou eu. Ah, sim, eu posso fazer o mesmo que você. Ou melhor, vender ainda mais do que você, meu amor. Olha, Michelle, parabéns. Fico feliz que você pensa assim. Mas eu vou te falar uma coisa. Não é tão fácil quanto você imagina. Porque até você conquistar uma boa clientela, é muito caminho andado. E hoje em dia, eu nem preciso ir atrás dos clientes. Eles mesmos vão até a minha casa pra comprar meus salgados. Olha que coisa, né? Ah, para, você não quer que venda, é isso. É claro que eu quero, Michelle. Por que não? Inclusive, se você quiser, você pode trabalhar pra mim e vender os meus salgados. Você tá ficando louca? O que você comeu hoje? Não, você só pode estar ficando doida mesmo pra achar que eu vou querer trabalhar pra você. Não, eu vou ter o meu próprio negócio. Michelle, você tá certinha de pensar assim. O mercado de trabalho tá aí, pra todo mundo. E não é só eu que vendo o salgado. Então, se eu tiver a oportunidade, você também tem. Encara isso como um objetivo. Vai atrás dos seus sonhos. Ai, que bonitinha. Só porque você quer, você acha que eu vou vender o salgado e eu essa tonta aí, né? É, Michelle, eu falei pra você que eu queria começar um negócio com você. Mas você não quis. É claro que eu falei que não. Eu quero começar o meu negócio sozinha. Eu não quero nenhuma sócia. Tá vendo só? Por isso que ela nunca tem nada. Quer fazer tudo sozinha? É. Eu vou te contar. A Jéssica me procurou. Porque ela aprendeu a fazer salgados com a mãe dela. E quando ela me procurou, ela já disse que sabia, que queria entrar no negócio comigo. Eu aceitei. Hoje ela é uma vendedora. E agora, meus planos, é começar uma segunda loja. E adivinha só quem vai tomar conta dessa segunda loja? A Jéssica. Você tem que entender, Michelle, que os resultados não vêm da noite pro dia. Você tem que começar a trabalhar, seja no que for, e ter constância naquilo. Eu sei. É que você tem tudo. E eu queria ter tudo o que você tem. Queria ter uma vida melhor. Tá vendo só, Michelle? O seu problema é que você recolher as coisas antes mesmo de plantar. Isso não tá certo. Pra você conquistar alguma coisa, você tem que correr atrás. E a Jéssica tá aqui comigo por causa disso. Porque ela correu atrás. Mas agora tudo faz sentido. Você ficou questionando o tênis que eu usava, o celular que eu tinha, as minhas roupas, óculos. Tudo por conta do dinheiro. E isso é uma ganância, sabia? Você não vai chegar a um lugar nenhum com isso. Agora, de verdade, eu preciso ir. Boas vendas pra você, Jéssica. E você, toma rumo. Valeu, Duda. Bom, eu não pretendo ficar perdendo meu tempo aqui com você. E a Jéssica. Se inscreva no canal.